Tomará que ele te leve Já que eu não fui a pessoa que você sempre disse Eu te amo, eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero Adriana e Eduardo, um beijo maravilhoso Essa avenida embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te levou E faça amor No banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Te amo, te amo Alô, terra nova, terra nova Vai, negão do WhatsApp, vai Tamo junto, tamo junto Valeu, meu irmão, obrigado pelo carinho Tamo junto Só mulher vai ficar com ciúme de mim, viu Ontem saímos de novo E você emburrada E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Ou quase essa Sabe que escolhi errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio Quando mais eu saio e conheço Gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe tudo Tem assunto da feliz Veja de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Briga, briga, briga Pra vir, adeus Menos de mim E a gente só briga, 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 briga Pra vir, adeus Cansei de ver todo mundo feliz Menos de mim Não, não.